Barracas velhas, pouca água e acesso limitado ao saneamento. Quase não há privacidade e as cozinhas e banheiros coletivos são insuficientes. Cinco anos após a queda do califado do grupo Estado Islâmico, milhares de mulheres e filhos de jihadistas continuam detidos no campo de Al-Hol, em uma região árida do nordeste da Síria. Mais de 40 mil prisioneiros, metade deles crianças, estão atrás de cerca de arame farpado e de torres de guarda sob vigilância de forças kurdas apoiadas pelos Estados Unidos. Os moradores do campo de Al-Hol vivem sujeitos à violência e a outros abusos sem a perspectiva de um destino digno. As Nações Unidas denunciam que meninos são separados de suas mães aos 11 anos em uma clara violação ao direito internacional. Autoridades kurdas afirmam que a medida é necessária para evitar que as crianças se radicalizem. Também admitem que os jihadistas ainda exercem controle em alguns setores do campo através do medo, castigo e assassinatos. O Estado Islâmico mantém uma certa influência e paga pensão a algumas viúvas do campo de Al-Hol. Em uma vida repleta de privações, poucas crianças vão à escola. Muitas nunca viram uma televisão ou provaram um sorvete. Elas se impressionam com tudo. Não têm familiaridade com nada que vem. Quando viram por acaso uma televisão, perguntaram O que é isso? É como um grande telefone? O campo de Al-Hol cresceu à medida que a coalizão e seus aliados das Forças Democráticas Sírias, lideradas pelos kurdos, se aproximavam do último reduto do Estado Islâmico no leste da Síria. Quando os jihadistas foram finalmente derrotados em março de 2019, suas famílias foram levadas de caminhão para Al-Hol. Cinco anos depois, dezenas de países se recusam a retirar seus cidadãos deste campo financiado por potências ocidentais e vigiado por soldados, é em uma situação descrita como bomba-relógio. Há em Al-Hol mulheres de 45 países, inclusive de nações como França, Holanda e Suécia. Há países que nem sequer perguntam sobre seus nacionais. Temos egípcios, marroquinos, argelinos e libaneses aqui. São muitas nacionalidades e ninguém pergunta. Eu não acredito que a questão do campo vá se resolver logo, porque metade dos que vivem lá são sírios, são de áreas controladas pelo governo sírio e não podemos mandá-los de volta para regiões controladas pelo regime. Com tantas privações, o que mais preocupa as organizações humanitárias são as crianças. Em 2022, duas egípcias de 12 e 15 anos foram assassinadas, degoladas e jogadas em uma fossa séptica no anexo do campo de Al-Hol. Outros menores são vítimas de assédio e de abusos sexuais, denuncia um trabalhador humanitário que tratou de 11 casos de violações em apenas três meses no ano de 2021. Muitas crianças também já testemunharam assassinatos, esfaqueamentos, tiroteios e estrangulamentos no superlotado campo de Al-Hol.